Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como definir o tempo de tela ligada do seu iPhone e iPad. Mas antes de começar o passo a passo desse tutorial, caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial você vai acessar os ajustes do seu aparelho. Em ajustes vá até a opção tela e brilho. Nessa página selecione a opção bloqueio automático. Aqui você pode definir o bloqueio automático de tela após 30 segundos ou de 1 minuto a 5 minutos. Aqui você pode também selecionar a opção Nunca. Aqui eu vou selecionar a opção 1 minuto. E é dessa forma que você vai definir o bloqueio automático de tela no seu iPhone e iPad. Então é isso aí pessoal e vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo!